A minha égua tinha um problema. Toda vez que eu apertava a barrigueira dela, ela tentava morder, ela ficava irritada. Então é assim. Coloca ela bem frouxa, deixa ela livre, solta, aperta um furo de cada lado, né? E puxa ela um pouquinho, deixa ela caminhar e relaxar. E aí a gente aperta mais um pouquinho, relaxada, senta presa, solta. E você pode ver que ela não tenta morder, ela não reclama, nada. Olha, ela nem se incomodou, continua comendo. A barrigueira tá apertada e ela tá pronta pra colocar a cabeçada. É isso aí, dica do Eki World pra você.